Olá! Seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Hoje nós vamos ver um vídeo bem legal que é como usar o Telegram. A gente já fez um vídeo anterior que é como entrar no Telegram, como funciona o Telegram. Agora a gente vai ver como usar o Telegram. Vou trazer tudo para vocês neste vídeo. Espero que gostem. Seja novo, seja bem-vindo ao canal. Vira o celular até o botão inscreva-se. Botão vermelho. Clica no botão inscreva-se. Vai aparecer o sininho. Ative seu sininho. Deixe seu like. Compartilha. É muito importante você ativar o sininho. Por quê? Porque vai vir mais vídeos de Telegram com dicas imperdíveis para você e para o seu negócio. Se você vender alguma coisa online, alguma coisa, ter empresa, vai ser bem legal também. Vou mostrar umas dicas imperdíveis de Telegram para vocês. Então seja muito bem-vindo. Outro item. Assiste o vídeo até o final que tem muita coisa, muita dica. Então estamos aí no Telegram. A gente já falou no vídeo anterior. O Telegram é um serviço de mensagem, envio de mensagem e também vídeo, fotos. Tudo isso para as pessoas, seus amigos. Para o pessoal da sua empresa, o pessoal do seu negócio, clientes. Tudo isso dá para você usar. O Telegram vem crescendo muito no Brasil. O pessoal da tecnologia usa muito hoje. Já o Telegram no dia a dia para trabalho, essas coisas. E cada vez mais vem crescendo e tem muita coisa que tem vantagens em relação a outros aplicativos. O concorrente dele mais direto, que você está acostumado, é o WhatsApp. Então quem tem o WhatsApp, o Telegram tem várias semelhanças e várias diferenças. Vamos lá então. Acabamos de chegar no Telegram. Esse é o Telegram sem nenhum contato. Eu não importei o contato do meu celular ainda, por causa do tutorial. Bom, comece a enviar... Bem-vindo ao Telegram, né? Comece a mandar mensagem clicando no lápis ali, né? Que você vê ali embaixo, tá? Beleza? Então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês. O Telegram vai ter aqui o menuzinho, tá vendo? Então tem aqui o nome, meu nome né? E tem meu telefone já aqui no Telegram, tá vendo? Aqui se eu clicar, ele vai aqui. Eu posso adicionar mais de uma conta, tá? Caso eu tenha mais contas, eu posso usar mais de uma conta no mesmo Telegram. Legal, né? Isso daqui. Eu vou mostrar mais algumas coisinhas. Por exemplo, expande e contrai, beleza? Bom, o Telegram tem várias opções, tá? Ok? A primeira opção é um grupo, tá? A criação de um grupo. O que é um grupo, né? Um grupo, ele é o que? É uma reunião de pessoas, ok? Do Telegram que você vai conversar para fazer chat, ok? Então basicamente, o que é um grupo? É uma reunião de pessoas, de amigos, né? Que tem em comuns ali, estão falando daquele mesmo assunto, tá? Para conversar. Pode ser tanto para dividir fotos de escola, como tipo de futebol, amigos que vão jogar futebol junto, pessoas que coordenam trabalhos em empresa, né? Pessoa da empresa, tá? Então basicamente é isso. O grupo vai reunir vários amigos ali que tem o mesmo interesse, tá? E é legal porque você pode fazer um grupo, por exemplo, sobre um assunto que você gosta. E convidar pessoas para participar desse grupo, tá? Realmente é legal porque você pode agrupar pessoas ali. Então eu vou mostrar criando um novo grupo, tá? Como você criar um novo grupo no Telegram. Primeira coisa que você tem que fazer. Um novo grupo você tem que adicionar um amigos, tá? No meu caso, que eu não tenho contato ainda nesse Telegram, tá vendo? Não tenho contato nenhum. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir nos meus contatos, ok? E vou fazer o seguinte. Eu vou basicamente adicionar algumas pessoas manualmente. Vou mostrar para vocês. Se você importar desse celular, automaticamente ele vai importar todo mundo, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Você vem aqui em contatos, tá? Eu vou até fazer o seguinte. Eu quero que ele importe, tá? Para esse Telegram as pessoas do meu celular. Vamos lá. Deixar ele importando. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai procurar no meu celular todo mundo e vai importar, tá? Vai ficar mais parecido com o seu. Deve estar assim, tá? Então, olha que legal. Ele, a partir desse momento, tinha duas pessoas nesse celular. Ele importou, legal? Uma delas é o meu outro celular, tá? Perfeito? Vamos lá, então. O que eu vou fazer? Vou fazer um grupo, tá? Um novo grupo, legal? Nesse grupo eu vou falar que tem que adicionar pessoas. Então eu escolho as pessoas que vão participar e vou continuar, legal? Todo grupo vai ter um nome, legal? Ok? Então, por exemplo, eu vou criar um grupo chamado Davis Tecnologia, ok? Nesse grupo. Prontinho, tá? Já tem um membro ali. Você pode adicionar mais de um amigo. Prontinho. Tem dois membros no grupo. Olha só. Então, acabamos de criar um grupo no Telegram chamado Davis Tecnologia, ok? Esse grupo eu vou deixar no canal para você se inscrever também, tá? Assim, sai um vídeo novo e eu vou mandar nesse grupo aqui, Davis Tecnologia, legal? Então, vamos a algumas informações. Você criou um grupo, né? Os grupos podem ter até 200 mil membros, tá? Tem o chat que fica para sempre, outro detalhe, tá? O chat vai durar para sempre. Você pode ter links públicos, tá? Por exemplo, me traço Davis Tecnologia. Você vai poder criar... Eu posso criar um grupo, um nome, uma URL que eu passo. A pessoa, ela pode acessar de onde ela estiver, tá? E os admins podem ter diferentes permissões. Olha que legal, tá? O grupo no Telegram. Eu não mostrei ainda o chat, mas... O grupo, você vai ter algumas opções aqui, tá? Em cima, três tracinhos, tá? Busca. Limpar o histórico, tá? Notificações para ele não ficar notificando. Ou deletar o grupo para sempre, tá? No grupo, eu tenho aqui embaixo, tem uma carinha, tá vendo? Onde eu pego o emoji que eu quiser. Eu posso mandar uma mensagem, por exemplo. Vou colocar assim. Grupo, grupo criado, tá? Como criar grupo, grupo criado. Pronto. E eu mandei uma mensagem nesse grupo. Todo mundo que entrar a partir de agora vai poder ler, inclusive, essa mensagem, tá? Ela não fica no... Todo o histórico fica aqui. Eu posso anexar uma foto aqui na... Tá? Ele busca, ele vai pedir permissão, vai anexar uma foto. Pode mandar arquivo, PDF. Pode mandar localização. Pode fazer pesquisa, tá? Tudo é possível aqui no grupo também, tá? Ou eu posso mandar uma mensagem de voz. Eu clico aqui no microfone e falo e mando para o grupo, tá? Repare uma coisa. Esse detalhe que eu queria falar para vocês. Se você clicar em cima do nome do grupo, ele vai abrir aqui, ó. David Tecnologia, tá vendo? Ok? Eu posso, por exemplo, se eu... Nesse caso, tá vendo que tem um lápis ali, ó. Se eu clicar no lápis, eu posso... Tá vendo aqui no grupo? Mudar a foto do grupo, tá? Eu vou... Pegar uma outra foto da minha galeria para colocar, por exemplo, tá? Eu vou pegar essa foto aqui. Ok? Perfeito. Essa foto aqui. E dar ok. Eu posso pintar a foto, tá? Mudei a foto e colocar uma descrição no grupo, ó. Tá? Posso colocar, é... Canal... Canal... É... Canal... Davis... Tecnologia. Ok? Perfeito? Bom, esse grupo é isso que eu queria falar para vocês. Até o momento, esse grupo é privado. Tá vendo? Group Type. Private. É privado. Significa o seguinte. Ninguém pode acessar ele de fora. Ele não tem uma forma de entrar nesse grupo. Agora, se eu clicar aqui no Group Type e colocar Public. A partir de agora, eu vou poder ter uma URL, tá? Eu tenho um link para ele. Então, eu coloco... Você coloca o nome que você quiser. Davis. Tecnologia, tá? Tecn... Logia. Ok? Tá disponível, tá? Eu dou ok. Eu criei esse grupo. Agora, você tá disponível. Ninguém mais pode ter um grupo chamado Davis Tecnologia. Barra Davis Tecnologia, tá? É desse grupo. Tá? A partir de agora, esse grupo é único, tá? E tá público. Olha que legal. Tá? Esse grupo se tornou um grupo público. As permissões, tá? Você pode... Por exemplo, no meu caso, eu posso... Aqui são as minhas permissões, tá? Ok? Você pode, por exemplo... É... Por exemplo, configurar, inclusive, cada pessoa... Ela pode fazer flood no grupo. Por exemplo, mandar um monte de mensagem uma atrás da outra ou esperar 10 segundos. Ou esperar um minuto a cada mensagem. Você pode configurar tudo aqui, tá? Ok? Remover usuários, ó. Os membros, por exemplo, eles podem mandar mensagem. Eles podem mandar mídia. Tudo isso é configurável, tá? A partir dessas permissões. Os administradores, eu tô com uma de mim. Se quiser colocar mais gente, dá pra... Daqui os membros, tá? Quem está no grupo. Ok? Perfeito? Então, tá aqui, ó. Grupo criado, legal? Aqui, no caso, quando eu mudei pra público, ele acabou não... Inclusive, não... Não gravando essa foto que eu tinha colocado. Eu vou pôr de novo, tá? Pronto. Aqui, ok? Tá? E a descrição também. Pronto. Vou digitar de novo. Descrição. Pronto. O grupo está público, tá? Às vezes você cria um grupo e não tá... Não tá conseguindo... Descrição. Às vezes você cria um grupo e não tá conseguindo ver ele direito. É porque... Deve ser por isso, tá? Legal? Grupo público aqui. Aqui você vai ter algumas opções. O grupo, tá? É buscar os membros, tá? E colocar no seu home. Legal. Grupo criado. Legal? A primeira parte. Vou voltar e ele volta aqui pro Telegram. E fica na sua listagem o grupo aqui, tá vendo? Bom, continuando. Agora a gente pode ter, por exemplo, um secret chat, tá? Vou entrar pra vocês. Se quer conversar com quem? No meu caso, como eu tô com outro celular, eu vou conversar... Conversar. Também tem. Você pode pegar, por exemplo, uma pessoa, tá? E conversar com uma pessoa a partir daqui. Legal? Você vem no chat. Você tem a opção também de um canal, tá? O que que é um canal no Telegram? Se você quiser dizer legal, você já tem nesse vídeo, né? Pra entender. Um canal é uma ferramenta pra você fazer broadcast de mensagens públicas pra audiências grandes, tá? Basicamente é o seguinte. É uma... Se você tem WhatsApp, é uma lista de transmissão, tá? É o mesmo nome que daria no WhatsApp pra lista de transmissão. Então, um canal é legal porque... Você pode mandar uma mensagem pra muito, ó. Canal são ferramentas pra broadcasting, tá vendo? Você pode criar um canal. Basicamente, o que você vai fazer? No canal, você pode adicionar várias pessoas e uma não vai saber sobre a outra, tá? Que ela está no canal. Quando você manda mensagem, a mensagem fica particular pra cada uma das pessoas, Mas você manda de uma vez através de um canal, tá? Depois você vai ter os seus contatos aqui. Você pode listar os seus contatos, tá? Legal? Além disso, o que você vai ter mais? As ligações, tá? Então, por exemplo, você pode fazer uma ligação pra alguém. Por exemplo, ó. Eu venho aqui. Eu quero ligar, no meu caso, pra esse celular aqui, tá? Ele vai pedir permissão e eu vou fazer uma ligação pro meu outro celular. Quando eu ligar, por exemplo, ele vai já tocar, ó. Tá vendo? Uma ligação normal mesmo, tá? Já tá tocando no meu outro Telegram. Vou até por som no outro celular, tá? E a partir daqui, você pode atender a ligação, tá? Já chega a ligação no outro celular. Ou conversar por chat. Tudo isso tem aquelas opções de ligação normal, tá? Legal? Aqui. Outra coisa que você vai ter aqui. Olha que legal. Você vai ter as mensagens salvas, tá? Aqui uma lista, ó. Tá? Aqui são mensagens. Você pode salvar essas mensagens, tá? Tudo aqui. Perfeito? Perfeito? Você vai ter essas opções também. Aqui são as configurações, os settings, tá? Você pode ter o número do seu telefone. E legal isso porque você pode colocar um username pra você, tá? Você pode escolher, por exemplo, eu quero... você acha um nome que você goste pra você, tá? E ele vai verificar, criar um nome pra você. No meu caso, nesse caso, você pode criar um username também, tá? As configurações todas estão aqui. Perfeito? Aqui. Bom, mostrar um pouquinho mais pra vocês. Aqui você vai ter uma busca, tá? Por exemplo, você vai ter... Aqui na busca, você pode, por exemplo, procurar pessoas, tá? Essas pessoas têm que estar nos seus contatos. Então, se, por exemplo, eu não tenho a pessoa ainda, eu posso adicionar a pessoa. Como você faz isso? Clica no lapisinho, tá? Novo grupo, novo chat e o novo canal. Então, novo chat secreto. Quando você chega aqui, por exemplo, você não tem a pessoa ainda, tá? No seu celular. Esse exemplo. Por exemplo, eu quero falar com alguém que eu não tenho no meu celular. Como é que você faz? Você vem aqui, ó. Contatos, tá? E convida a pessoa. Invite friends. Tá vendo ali, ó? Invite friends, né? E você, por exemplo, procura. Você tem o número de celular de alguém, por exemplo. Você digita aqui, ó. Por exemplo, o número de celular, tá? De alguém que você queira. E manda um convite pra dar um invite, tá? Ok? Outro item. Você pode adicionar pessoas que estão perto de você. De você. Olha que legal. O Telegram, ele permite também procurar pessoas que estão perto de você, tá? Então, ele dá uma... Ele vai procurando pessoas que estão ao seu redor mesmo, perto de você. E vai... Você pode, inclusive, adicionar pessoas ou grupos, né? Que estão perto de você. De você. Isso é bem interessante também, né? É... Você pode procurar pessoas que estão ali na sua região, né? Isso é uma... Uma funcionalidade bem legal do Telegram, tá? Aqui, ó. Você pode mostrar um pouquinho mais. Aqui, ó. Por exemplo. Eu vou mostrar um pouquinho mais. Aqui tá a lista dos seus amigos. Você pode, aqui em cima, no azinho. Ordenar por data online ou por ordem alfabética também. E fazer busca em seus amigos, tá? Você tem uma lista grande de amigos. Ela vai gerenciar tudo por aqui. Eu acho que o principal, nesse vídeo, é o seguinte. São os grupos, né? Do Telegram. A grande diferença que eu vejo é o seguinte. Primeiro, o Telegram, ele tá todo hospedado em nuvem, né? Em relação aos outros aplicativos. Ele é bem rápido. E segundo item é... O grupo dele aceita, hoje, até 200 mil pessoas. Então, realmente, é bastante importante você ter um grupo. Caso você tenha um negócio, alguma coisa. O mesmo canal aí de YouTube, alguma coisa. Você tem um grupo legal de Telegram. Por quê? É uma forma... Inclusive, a mensagem do Telegram, ele envia pra todo mundo, tá? Diferentemente de, tipo, o Facebook. Nem todo mundo recebe sua mensagem. Aqui não. Aqui é garantido que todo mundo receba as mensagens, né? E tem vários grupos que já existem também no Telegram, tá? Além de tudo isso. Então, tem muitas vantagens aí da utilização desse aplicativo tão importante aí. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Esse vídeo, a ideia é dar uma geral aí como usar o Telegram, tá? Mostrando as vantagens aí que tem em relação aos outros aplicativos. Espero que tenham gostado. Se você que é novo, clica no botão de inscreva-se e ativa o seu sininho. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo aí, tá? Até o próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou trazer mais algumas coisas interessantes aí pra você mesmo sobre o Telegram, tá? E outros aplicativos. Fique ligado no canal, tá? Até mais. Se você que é novo, clica no botão de inscreva-se, ativa o seu sininho. Deixe seu like. Compartilhe aí, tá? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!